Dani, querida, a vocação, a força de vontade e a persistência trouxeram você até a conquista de um sonho. O que você alcançou é uma pequena parte do que você ainda pode conquistar. É o que vai impulsionar outras buscas, é abrir novos horizontes, sempre apontando para um futuro muito brilhante. O sucesso é daqueles que batalham, é com toda certeza você uma das pessoas merecedoras desse sucesso. Por acreditar que esse dia chegaria, você se esforçou, buscou a cada dia alcançar esse sonho. Por seus próprios méritos, venceu e hoje os aplausos são todos para você. Não só a formatura, como o primeiro lugar do mestrado e que está a um passo do doutorado. E lembre sempre, Dani, por mais árdua que seja a luta, por mais distante que um ideal se apresente, por mais difícil que seja a caminhada, existe sempre uma maneira de vencer. Com a fé. Um beijo grande da nossa família aqui de Ribeirão. Bia, João Paulo, Cássio, Maíra, Catarina e Rita. Amém.